E nessa manhã, manifestantes bloquearam a SC-404, causando transtornos no trânsito. O Oswaldo Sagaz vai trazer informações pra gente. O que aconteceu, Sagaz? Polito foi um protesto de servidores públicos estaduais da EPAGRE, SIDASC e SEASA. Eles fecharam por cerca de uma hora, hoje pela manhã, a rodovia Admar Gonzaga, a SC-404, em forma de protesto. O ato, que segundo a organização, contou com cerca de 600 pessoas, é pra chamar atenção do governo do Estado por conta de questões salariais. Esse ato foi acompanhado de perto pela Guarda Municipal e também pela Polícia Militar. Segundo a organização, os trabalhadores cobram um acordo coletivo de trabalho com reposição da inflação, bem como concurso público, pra repor os quadros das empresas. Além disso, a categoria promete um novo protesto pro início da tarde de hoje. A partir da uma hora da tarde, em frente ao Centro Administrativo do Governo do Estado, que fica na SC-401. Então, o trânsito pode ser que fique um pouco complicado pra quem trafega em direção aos bairros. A partir da uma hora da tarde, quando esses trabalhadores prometem fazer um novo ato, um novo protesto, dessa vez, em frente ao Centro Administrativo. Polito, eu volto contigo aí no estúdio do BG. Obrigado.